Música Meninas, adivinha o que o mundo da menina vai ensinar a gente a fazer hoje? Tá na moda? Tá na ponta dos dedos. Tá ansiosa? Será que é o que você tá pensando? Calma, eu já vou contar pra vocês. Meninas, é isso mesmo. Eu vou ensinar vocês a fazerem um spinner caseiro. E pra deixar a nossa mãe e o nosso professor felizes, a gente promete que não vai brincar na sala de aula. O mais legal do nosso spinner caseiro é que dá pra fazer com a nossa cara. Dá pra fazer um montão. Dá pra fazer coleção. Hoje eu vou fazer mais um pra mim. Vem, Neon. Pro nosso spinner caseiro, a gente vai precisar de... Canetinhas coloridas Neon. Tesoura. Palitos mais largos. Rolamento de skate. Arruelas. Molde pra cortar. E cola. Meninas, a gente vai começar cortando o palito dessa forma. Pega o molde. Marca. Assim. Marca com a caneta. E corta. E corta. É um pouquinho difícil na hora de cortar, então é melhor pedir ajuda pra um adulto. E vai fazendo isso com os três. Esses palitos que a gente tá cortando vão ficar em volta do rolamento. Igual um triângulo. Meninas, eu já cortei e ficou assim. Meninas, a gente vai pegar os palitos e vai fazer igual um triângulo. A gente vai pegar o rolamento e vai colocar no centro. Vai pegar cola de silicone. E vai passar em cada ponta. E o rolamento tem que ficar bem justinho. Agora é só esperar secar. Já secou. E agora eu vou colar as arruelas. Você pode escolher qualquer lado e colar. Não tem um lado específico. E esperar secar. Pelo jeito vai demorar. Mas vai valer a pena. Meninas, já secou. E agora chegou a hora que eu mais gosto. A hora de customizar o nosso spinner. Eu vou usar para customizar essas canetinhas coloridas neon. Porque assim o nosso spinner vai brilhar no escuro. Eu vou pintar cada lado todinho de uma só cor. Mas de cores diferentes em cada lado. Eu vou pintar bem forte porque assim aparece bastante no escuro. E do outro lado eu vou pintar de rosa. Pronto. Ficou assim. Legal, né? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e o seu comentário. E se inscreve no canal. Ah, quero ver se as meninas conseguem fazer mais manobras do que eu. Eu tive uma ideia. O próximo vídeo vai ser o desafio do spinner. Preparem-se, meninas. É super legal. É super legal. E aí E aí E aí